E vamos saber agora as manchetes dos principais jornais do país neste 1º de maio. Jornal do Brasil, assaltado o banco dentro do Palácio Guanabara. O Globo, busca por preço melhor, pode adiar privatização. Folha de São Paulo, governo amplia a flutuação do câmbio. O Estado de São Paulo, câmbio ganha maior margem de flutuação. Uma boa noite pra você e até amanhã. Mulher de hoje, deixando você sempre bem informada. Nesta sexta, duas e meia da tarde. A seguir, frente a frente. Jornal da Manchete, edição da noite. Oferecimento. Unidas, nós fazemos tudo pelo seu sorriso. VASP, a gente quer voar o mundo todo com você. A permane. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tema de novelas Gravou composições, composições polêmicas E foi até censurado pela ditadura Agora ele está envolvido com a Copa na França Mas antes, jogou uma pelada aqui conosco Aqui, no Frente a Frente Outro assunto vai ser com um comunicador Em emissora de rádio por vários anos O Paulo Giovanni E sempre foi campeão de audiência Ele quer continuar sendo Agora ele associou sua Giovanni Comunicações A uma das maiores agências de propaganda dos Estados Unidos Da junção Nasceu Giovanni FCB E para falar dessa parceria O premiado Giovanni está hoje No Frente a Frente E nesta sexta-feira, 1º de maio A 15ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo Será aberta em meio a uma guerra A Câmara Brasileira do Livro Que organiza Briga com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros Ou vice-versa Mas sem julgar Nós vamos apenas tentar entender A rixa Conversando aqui no Frente a Frente Com Sérgio Machado Dono da Editora Record Ele é presidente também Do Sindicato dos Editores Mas eu começo com Gilber Boa noite Gilber Mas antes que você, Gilber Me responda, boa noite De que maneira você poderia Recorder ao meu bom soar